E mais uma vez surge o assunto Nova Arena do Santos, Nova Vila Belmiro, Santos e W Torres se acertam e o Santos deve anunciar amanhã, dia 2 de outubro, dia em que comemora 50 anos da aposentadoria de Pelé no jogo diante da Ponte Preta na Vila Belmiro e o vídeo de hoje é sobre isso, é para falar sobre o anúncio que irá acontecer amanhã sobre a nova Vila Belmiro. Só lembrando, se você não me conhece, eu sou o Diego Tenoro, este é o seu canal Santos Interna Paixão, o canal que fala do nosso fechão e se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber a notificação primeiro que todos os demais aí e na sequência aí já deixa o seu like que é muito importante para a gente. Mas, sem mais delongas que o vídeo de hoje é curto, porém bem objetivo, o Santos já marcou uma coletiva de imprensa amanhã, já está lá no canal oficial do Santos inclusive com o presidente Marcelo Teixeira, que deve anunciar então a parceria selada entre Santos e W Torres para enfim a construção da nova Vila Belmiro. O Santos que negociou aí durante nove meses com a W Torres, entre uma gestão e outra, vamos assim dizer, estava na gestão do Rueda, aí não deu certo, trocou umas minutas, segurou, entrou o Marcelo Teixeira, pediu algumas alterações e de fato me parece que agora chegaram aí aos finalmentes, vamos assim dizer. Fato é que o projeto é para pelo menos 30 mil pessoas, 30 mil torcedores e deve ser construído no mesmo local de onde é a atual Vila Belmiro, que atualmente foi rebatizada com o Nemo Artes de Vila Viva Sorte. Gente, eu sou muito a favor do Santos, precisa-se muito de ter uma nova arena, na verdade uma arena multiuso, uma arena moderna, porque já ficou para trás dos seus adversários, os grandes de São Paulo, vamos assim dizer. Nós temos o Palmeiras, que já tem o Allianz Parque, que foi construído também pela W Torre, temos o Corinthians com a Arena do Corinthians lá, a Neoquímica Arena e temos o São Paulo com o Morumbis e o Santos, de todos esses aí que eu estou falando, é o que tem o menor estádio, com menor capacidade, então o Santos precisa mudar essa realidade, o Santos precisa ter uma atrativa a mais, eu acredito que esse é um passo enorme que o Santos dá rumo aí a uma reestruturação no aspecto de pensar grande, pensar como o time grande que é, como o time tradicional que é e com a grandeza que merece ser tratado. Mas tem outra coisa hein gente, adianta ter arena para 30 mil e vir 9 mil? Não dá. E outra coisa, como é que a gente vai encher o estádio se não tem jogadores? Então é um compromisso muito forte do Santos e também da gestão do Marcelo Teixeira, porque a gente precisa ter elenco, se Deus quiser e o Santos conseguir o acesso de volta à elite do futebol brasileiro, primeira coisa, vai ter que montar um bom time, um time para brigar por título, já no Campeonato Paulista e também para fazer uma boa campanha, uma boa campanha que eu digo, a nível de classificação de libertadores, tá bom? No Campeonato Brasileiro da Série A de 2025 e também fazer uma boa campanha na Copa do Brasil com o qual o Santos já está garantido do ano de 2025 também. Tudo isso são fatores que influenciam, porque a casa só fica cheia quando o time está em boa fase ou quando realmente são jogos decisivos, a gente sabe, isso acontece no futebol brasileiro. A exemplo do Flamengo, a exemplo do próprio Palmeiras, então gente, o Santos mesmo jogando na capital, a gente viu lá, lotamos o Morumbis, lotamos a Neoquímica Arena, então o Santos tem torcida e o Santos precisa explorar mais isso daí. Concordo que na Série B não é tão vantagem explorar isso daí, mas na Série A precisa-se fazer isso sim. O Santos que inclusive, já estava até esquecendo, ele deve mandar os seus jogos, fazer do Pacaembu ou da Arena Mercado Livre, que foi rebatizado também o Pacaembu, com uma nova casa do Santos já em 2025. Então amanhã a gente não pode esquecer, vai ter o pronunciamento oficial em coletiva com o presidente Marcelo Teixeira. Lembrando, tá, esse pronunciamento que vai acontecer, esse evento que vai acontecer na Vila Belmiro, é um evento mais fechado, tá, apenas para convidar os familiares do Pelé, entre outras coisas. Porque a ideia, vou até adiantar aqui para vocês o que vai ser feito, né, é mostrar no telão o jogo, né, até os 21 minutos, 21, 22, se não me falo a memória, entre Santos e Ponte Preta, jogo que ocorreu em 1974, por isso que completa 50 anos, foi o dia, foi então que o Pelé ajoelhou no centro do campo e ergueu os braços para o alto, até arrepio, ó, só de ter visto, né, essa imagem, não pessoalmente, até porque eu não era nascido, mas por ter visto esse vídeo, enfim, ali declarar a sua aposentadoria dos gramados com a camisa do Santos Futebol Clube. Uma honra, um orgulho que nem todos podem ter, só o Santos. Então, gente, é, e aí, então, a ideia depois desse evento é já, né, dando andamento aí, no, enfim, nos balões, dando andamento de fato na cerimônia, já tem todo o marketing preparado, inclusive, foi feito um trabalho em conjunto entre o marketing do Santos e o da W Torre, então acredito que será um evento muito bacana e logo, logo deve subir aí também para o canal do Santos, né, a Santos TV aí, que por sinal faz um trabalho excelente, diga-se de passagem. E é isso, galera, então, me parece que agora vai, hein, nova Vila Belmiro, nova Arena do Santos, 30 mil torcedores, se Deus quiser, vai sair do papel, é a Vila Belmiro, a antiga Vila Belmiro, deixando o seu passado para trás para construir uma nova história, um passado e um orgulho só de glória, como diz o próprio hino do clube. Aquele abraço, galera, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, fui!